Eu penso que a coisa mais importante para que nós possamos primeiro provar dessa mudança e então levar para outras pessoas, é a nossa fé viva pessoal na nossa vida devocional, por exemplo. E a nossa preocupação em preencher nossa mente com a literatura cristã para isso. Porque nós temos uma falha muito grande no Brasil, nós somos maus leitores, infelizmente. Isso é comum. E nós não temos conhecimento de muitas coisas por causa disso. E às vezes desperdiçamos tesouros que nós temos. Tesouros, tesouros. Tente imaginar, nós estamos sempre ouvindo pregações catequéticas e no começo, quando estávamos entrando na igreja também, fizemos catequese para isso, para entrarmos na igreja também. Mas o nosso catecismo, por exemplo, ele foi realmente elaborado de uma maneira tão maravilhosa que você aprende de maneira muito resumida toda a escritura e a maneira como você lidar com o catecismo, assim, diariamente, lendo sempre, até às vezes tentando decorar mesmo, tá? Sem, sem... Não quero forçar a barra, não, mas realmente valorizando essa literatura, isso vai dar uma estrutura na sua mente para que você possa pensar corretamente e naturalmente você tenha o que dizer para as pessoas. Então, é muito importante que nós venhamos organizando a nossa própria mente para isso. O que falta, às vezes, para nós é uma mente organizada. Então, nós ficamos confusos e não sabemos falar com as pessoas. Parece que quando alguém nos aborda com algum tipo de assunto, tudo foge. Dá um branco logo de uma vez. Não, cara. Então, é organizar a mente, é procurar realmente ter consciência cristã. Nós somos cristãos, tá? Então, Deus nos elegeu na eternidade, amém, glória a Deus, Senhor, maravilha. Mas, às vezes, nos falta consciência desse tesouro que nós temos. Se nós estivermos perdidos também com relação a isso, não temos como ser referencial para ninguém. Então, é importante mais organizar a própria mente, para que primeiro nós provemos disso, dessa consciência cristã, para que a vida seja aplicada cristã com consciência de verdade, para que então possamos, a partir disso aí, comunicar com os outros. Se não houver em nós primeiro, fica difícil essa comunicação. Então, eu penso que nós precisamos realmente voltar muito, nos voltar muito para isso, para uma vida devocional ativa. Isso não pode se levar da brincadeira. Ah, eu não caio na ilusão de que porque alguém é membro do que é reformado, que ele tem uma vida devocional ativa. Isso não existe. Nós sabemos muito bem, nós temos fraquezas. Então, é bom que nós venhamos olhar para isso, com carinho especial. É bom ouvir pregação no domingo, é bom ser exortado, é bom ouvir consolo, é. Mas a nossa vida em casa, por exemplo. Entende? Então, às vezes, nos falta vida cristã, geduína, de verdade, eu digo, consciente, para podermos oferecer isso para as pessoas. Então, é focar na nossa vida pessoal também, em termos de devocional. Nós temos que fazer isso, cara. É orar, é ler Bíblia, é nos preocupar realmente se estamos entendendo, aprendendo, para que a nossa mente seja organizada com relação a isso. Eu digo isso para vocês, irmãos, porque a turma que é do lado contrário, a turma do mal, digamos assim, entre aspas, eles não perdem tempo não, cara. Eles têm um poder de influência muito grande, muito, mas muito grande. Eles são muito mais experientes do que nós em relação a tudo. Chegam primeiro sempre, sempre chegam primeiro. E acabam moldando a mente das pessoas. Eles realmente conseguem ser muito persuasivos. Eles sabem como falar, sabem como vender. São ótimos vendedores. E para nós, às vezes, nos falta isso. Nós, às vezes, estamos... Nós não queremos bater de frente porque não temos o que falar também. Não temos como reagir àquilo ali. Não temos como dar uma resposta porque nós não conhecemos também. Então, eu penso que para resolver esse problema, nós precisamos realmente voltar agora para o nosso próprio coração. e se preocupar realmente se o que estamos aprendendo na igreja, se o que estamos ouvindo é realmente aplicado. Vida devocional. Se nós temos uma vida de oração de verdade, uma vida devocional, de compartilhar o evangelho na nossa casa com os nossos filhos, isso é um fato, uma verdade da nossa própria vida, isso vai nos dar as ferramentas. Porque nós seremos autênticos. Se inscreva-se no canal.